Salve galera Douglas Bullet com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e a gente está aqui para mais uma invasão aí de vingança Vamos ver os itens que a gente consegue aqui e antes de a gente começar o vídeo Vou dar um salve aí para os canais parceiros aí do canal Dark Core e tal, o link vai estar sempre na descrição aí galera Então visitem lá o canal dos caras que é o Twister Games 2019, grande salve, tamo junto Canal do Evandro Souza aí também, muito show de bola o canal do cara aí, se inscreva lá no canal deles, beleza galera? Também tem o canal aí do Nativo Games, beleza? Vai estar tudo na descrição aí o link do canal deles, beleza? Então vamos lá começar essa invasão aqui, primeiro eu vou abrir aqui, deixa eu colocar um C4, deixa eu ver bem aqui Vou colocar um C4 aqui Explosão, já abriu ali os baús, vamos já matar esses zumbis aqui, já eliminar eles rapidamente, toma Beleza, porretada, já era, já estourou um baú aqui, vamos ver, aqui está cheio de ferro, estou precisando de ferro, vou pegar esse aqui tudo Opa, tem mais um zumbi aqui, mano, batendo, não vi ele Rapaz, acho que essa base aqui está meio fraca, beleza galera? Está meio fraca, vou levar esse ferro tudo aqui já para a moto E eu vou abrir aquela outra parte ali da casa, para a gente já ver todos os baús aí que tem Deixa eu colocar aqui, mano, eu estou precisando de bastante ferro, então vou levar já, em vez de eu farmar Eu já pego esses aqui, tá? Show de bola, então vamos colocar o outro C4 ali para a gente já abrir esta outra base Não, aqui não, deixa eu colocar bem no cantinho, aqui, isso, bem aqui E sai correndo, sai, sai, corre, 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 o barato é louco, galera Olha lá, já veio o zumbi, já, já fizemos bastante barulho Tá, toma uma retada, deixa eu usar minha VSS aqui Eu não sei se a minha arma vai dar não, a gente vai pegar uns baús ali Tomara que venha a arma neles, tá? Olha aí, beleza Eliminado, eliminado, já abriu, opa, já abriu mais um baú aqui Não tem nada assim muito interessante, mas vamos pegar esses kits aqui, vou levar a semente Vamos pegar essas coisas aqui, tá? Deixa isso daí por enquanto Vamos fazer, tem dois baús aqui, tem um monte de baú lá Deixa eu pegar esse baú do canto Já pegar esse baú aqui O restante vai ser na sorte, beleza? Opa, aqui sim houve vantagem, deixa eu pegar essas katanas Essa pistolinha, não, não vou fazer barulho não Vou levar talvez pra reciclar Levar aqui que tá novinho E é isso, conseguimos esses itens aqui Deixa eu colocar mais coisas na moto, lá, encher ela toda Eu não vi se tem nada aqui, deixa eu ver Não, não tem nada Não tem nada Então show de bola, deixa eu colocar já aqui Vou colocar essa outra katana pra cá Então por enquanto os itens estão sendo esses aí Vamos abrir mais alguns baús ali Beleza, retomando aqui Vieram me chamar ali Vamos ver os baús que tem aqui pra gente abrir Já estouramos aquele ali É... Hum... Deixa eu ver Vamos pegar esse baú aqui do canto Tem um baú bem no cantinho aqui Não, aqui tá na árvore Vou pegar esse baú aqui Misturar ele Beleza Opa, não, aqui ó Eu peguei uma tora de pinho Não, 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 não Não tem nada de interessante aqui É... Vamos ver esse aqui Vamos pegar esse aqui Tomara que venha coisas boas Já tá vindo mais zumbi, será? Opa, borracha Vou levar essa borracha Isso aqui eu tô precisando também Vou levar esses pregos E é isso por enquanto É isso por enquanto Vamos abrir outro baú aqui É... Vamos ver qual aqui Beleza, galera Não sei se vai dar pra gente abrir todos aqui Deixa eu abrir esse outro Pra ver os itens que a gente consegue nesse outro baú aqui Tomara que venha aí Opa, já vi o zumbi Opa, mais Glock Deixa eu já eliminar esses zumbis aqui Rapidamente Caramba, veio bastante, mano Acho que minha arma não vai dar Vou ter que trocar aqui Tá, deixa eu encher um pouco o sangue É, não deu mesmo não As armas tão quebrando tudo Beleza Ó, quebrou as duas Deixa eu colocar É... Esse facão Essa katana pra cá Não, a katana eu quero usar ela novinha, mano Deixa eu colocar esses itens que estou aqui Beleza Vamos ver aqui o que veio É, vou pegar essas armas aqui Vou pegar Hum... Deixa eu ver Vou deixar esse aqui Vou pegar essa roda É, isso aqui E vou pegar esta É, vou pegar essa outra pistolinha aqui pra reciclar Vamos ver se a gente consegue abrir mais baús aqui Vamos ver o que tem nesse outro Antes de vir o big one Vamos ver quantos itens aí a gente consegue Olha, tem motor aqui Eu acho que eu vou trocar Eu vou trocar Vou colocar esse aqui É, vou pegar esse bilhete vermelho Machadinhas Eu não vou trocar nenhuma machadinha, não É... Esse kit de cura Eu vou trocar por esses quatro bilhetes amarelos Eu acho que não dá pra gente levar mais nada Vou colocar esse motor pra cá É aquela cerveja ali Que eu não estou vendo utilidade nela Eu vou trocar a cerveja por isso aqui Não, eu estou com bastante kit de cura Eu acho que é isso Eu acho que é isso Sendo que a gente... Deixa eu ver quantos kits É, só usou um kit É, vamos abrir mais um baú aqui Vamos ver se dá sorte aqui com mais um baú Já já vai vir zumbi Ah, eu acho que dá pra gente abrir mais dois baús É, não vai dar Não tem nada aqui Ó, aqui mais kit Deixa eu ver se dá pra gente abrir mais um baú aqui antes de... Será? Será? Eita, cacetada Foi no limite, hein? Foi no limite Opa, gasolina O que eu vou fazer? Eu vou pegar... É... Essa gasolina Eu vou colocar aqui Eu vou colocá-la na moto Vou colocá-la na moto Que aí dá pra gente levar mais itens Show de bola, galera A base é bem pequenininha aí Não teve tantos itens assim Mas tá bom Tá bom Ó, já colocar aqui também E já libera espaço pra mais... Pra mais um item ali Então é isso Deixa eu ver que itens que a gente consegue ali Não vou conseguir abrir todos os baús Porque... É... Vai vir um big one Vai vir um big one É mesa Eu não vou querer Essas coisas aqui não precisam Eu vou levar esse... Eu acho que dá pra gente levar mais um desse aqui, ó Deixa eu colocar Acho que é isso É... Esses outros itens aí É... Não é tão interessante Beleza? Então é isso Eu vou levar esses itens aqui Olha, eu vou trocar esse baú por isso daqui Pra gente tá evoluindo a moto, tá? Então foi isso É... A invasão Vamos ver todos os itens aí que a gente pegou nessa base Pra eu lembrar que ainda tem mais alguns baús ali Porém virar o big one Não vai dar pra gente pegar E já encheu também o inventário, tá? Então foram esses os itens aí que a gente conseguiu nessa invasão Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais uma vez aí Visitem lá o canal... O... O canal dos cana... É... O canal dos parceiros aí Tá na descrição, beleza? Eu te espero no próximo vídeo Se inscreva aí E deixe seu like Falou!